Um dos comportamentos onde eu mais me saboto é viver nessa lógica constante da compensação. Uma espécie de autocrítica e vigilância constantes que ficam meio ocultas, como se fossem responsabilidade, perfeccionismo, vontade de agradar, de dar conta de tudo, de acertar. Assim, é uma lógica que não desliga, é uma conta que não fecha. É exatamente a combinação de uma autocrítica gigante, excessiva, com uma overdose de culpa. E aí, junta a autocrítica com a culpa, travestida de responsabilidade e de desejo de reparação, isso é uma receita da implosão. Parece que eu estou achando sempre algo que eu estou devendo. E aí, ou eu estou devendo para mim mesma, para as minhas metas, para as minhas expectativas, ou eu estou devendo para o outro. Sempre querendo compensar alguma coisa onde eu errei, que já passou, que nem aconteceu, que talvez nem seja tão grave assim. O que acontece é que sem a gente se dar conta, ou sem a gente conseguir frear esse processo, a gente vai perdendo espontaneidade. Vai aumentando o peso de erros pequenos. Vai entrando num processo de falso perdão, onde a gente até pede desculpas para o outro, mas não se perdoa, sabe? E vai só acumulando, vai só contabilizando ali todas as coisas que você não deu conta, reais ou imaginárias, e você começa a fazer com que todas essas coisas sejam possíveis justificativas para a pessoa te largar, ou para as pessoas acharem que você é um lixo. E essa dívida só cresce, porque como ela só vai crescendo, a compensação tem que ser cada vez maior, você fica mais tenso, com mais estresse, com menos chances de efetivamente conseguir fazer a tal compensação à altura do que você pretendia, né? Porque já que você está sentindo que você está errando cada vez mais, você tem que fazer um evento precedente para as coisas melhorarem. E aí não funciona, e você contabiliza mais um fail, e mais uma vez tenta compensar. Pelo quê? E pra quê? Acho que esse desejo de compensação nas relações amorosas, ele acontece de algumas formas. Várias vezes, por mais que não seja a nossa intenção, ou que a gente estivesse com a melhor das boas intenções, pode ser que a gente erre, pode ser que a pessoa fique chateada, que a gente não tenha feito alguma coisa legal, e acho que parte da maturidade nas relações é a gente poder reconhecer que errou. E entender que faz parte de uma relação, você pedir desculpas, desculpas, se programar para mudar e se propor a mudar, e continuar. Então assim, assumir o erro, fazer o mea culpa e pedir desculpas, é ótimo. O problema é que não adianta a gente pedir desculpas para o outro, se a gente não se desculpar. Porque muitas vezes, você conversa com a pessoa, você abre o coração, vocês se entendem, às vezes até rola uma lavagem de roupa suja, um climão, mas aí resolveu, resolveu. Teoricamente, página virada, dia seguinte, vida que segue. Mas aí você fica com uma pulga atrás da orelha, tipo, será que virou a página mesmo? Será que ele me desculpou mesmo? Ou ele ainda está aqui, não digerindo o que rolou? Eu já ouvi de vários amigos bem tóxicos, aquela frase de vó, sabe assim, meio chantageista, que é assim, eu desculpo, mas eu não esqueço. Quer dizer, a pessoa está contabilizando tudo de errado que você fez e uma hora ela vai explodir, né? Eu acho que essa frase me assombra até hoje. E assim, é tanto medo que a pessoa que está com você entre nessa lógica de não esquecer, que aí quem não esquece é você, né? Então assim, rola um medo gigante dessa pessoa estar contabilizando esses erros no coração e aí você faz questão de se lembrar desses erros sempre para não cometer eles e para pedir um milhão de desculpas por eles sempre para ver se a pessoa esquece. Ou quando a gente quer começar a justificar o desinteresse da pessoa, o sumiço do outro, aquela esfriada, se culpando por algo que a gente fez, que a gente deixou de fazer e que muitas, muitas das vezes não tem nada a ver com a gente. Sabe quando você começa a achar que a coisa está esfriando porque você foi muito carinhosa, porque você foi viajar dois finais de semana com a sua família e não saiu com a pessoa, porque ele chamou para ir num bar X e você preferiu ir na sua yoga. Quando a nossa autoestima está abalada, essas compensações imaginárias são assim, um buraco sem fundo, porque a gente invalida absolutamente todas as nossas vontades, todas as nossas características e todos os nossos comportamentos. Parece que todo o nosso ser é um motivo de afastamento impotencial por justa causa. E aí vai querendo compensar todas essas nossas falhas. Putz, eu preciso compensar a minha carência, eu preciso compensar que eu estou sem namorar há seis anos, eu preciso compensar que eu perdi o emprego e mostrar que eu sou muito inteligente e determinada. Quer dizer, a gente vai olhando falhas e erros que às vezes nem são erros e vai tentando reparar uma coisa para tentar fazer a pessoa voltar a se interessar por nós. O problema é que a gente nunca vai compensar o suficiente enquanto a gente estiver com essa autocrítica, porque tudo que a gente fizer a gente vai olhar como o potencial de ser errado. Aí a pessoa fica em silêncio e dá uma bufada, você já acha que a culpa é sua e tenta compensar. Acho que a culpa realmente é o grande motor dessa bagunça toda. a culpa e o controle. Mas a gente acha que na verdade é o amor. A gente fala assim, não, mas é que eu gosto muito dessa pessoa, eu quero muito que dê certo, eu quero muito cuidar da relação. Então assim, se aconteceu alguma coisa que não foi legal, a gente já acha que a responsabilidade é toda nossa e daí começa esse remoem mental. Devia ter falado, não devia ter falado, devia ter feito, não devia ter feito. Gente, não para nunca. Às vezes você até errou, mas vida que segue, a pessoa errou também. E assim, quais os riscos da gente viver nessa lógica da compensação nas nossas relações amorosas? Quando a gente está querendo compensar, a gente está sempre nesse estado de tensão, com medo de errar, sempre tentando ler sinais de que a pessoa disse que esqueceu, mas não esqueceu, não perdoou. E aí a gente vai criando um almanac de razões a serem compensadas, porque tudo pode ser motivo para o outro estar chateado. E se aquela chateação primeira não foi digerida, o que você fez agora é uma recorrência, e aí ele vai ficar mais chateado. Então, você tem que ficar muito atenta. Você ficar querendo tanto acertar, que o papo fica menos legal, você fica menos à vontade. Você vai ficando menos você mesmo, né? Sabe quando você começa naquela coisa de, você acha que a pessoa está brava e dela fala, o que você quer fazer? Você fala, não, a gente vai onde você quiser, o que você quer fazer hoje? Você pode escolher. Você que manda. Para mim está tudo bom. E a gente vai se dando cada vez menos o direito de dizer não ou de dizer o que a gente está sentindo. A gente vai calando a nossa própria voz. Então, assim, você acha que você tem que compensar e se a pessoa pisou na bola, você releva. Porque, afinal de contas, o seu erro é maior. Você está com vontade de fazer alguma coisa, você não fala, porque, afinal de contas, a relação ainda está meio estremecida. Ou seja, cada vez mais, você está numa relação onde você está se desautorizando a ser você. A gente começa a se autopunir e amplificar todos os erros reais e imaginários. E nessas, o outro se vê no direito de te culpar por tudo. Tem a mãe de uma amiga minha que fala que se a gente se deita no chão e fala, pode passar, realmente, o outro vai achar que é capacho pisar ali e pronto. Porque o que acontece é que quando a gente está querendo compensar, não só a gente dar mais eco e mais peso para as nossas falhas, que talvez nem sejam falhas, como a gente dá mais espaço para o outro criticar tudo e mais um pouco do que a gente faz. Coisas que nem seriam criticáveis, você engole, você releva, porque você está querendo compensar. Então, sua autoestima vai lá embaixo e como você está se sentindo cada vez mais dependente daquela pessoa e querendo reparar a situação, você vai fazendo tudo, tudo, tudo para agradar ela e com isso tudo, tudo, tudo para se calar. É muito angustiante essa compensação e você dá a chance da pessoa voltar ao assunto. Depois que você voltou tanto, ela vai jogar na sua cara alguma coisa lá de trás, porque afinal de contas, já que você falou dessa coisa tantas vezes, ela vai se sentindo direito de sempre jogar coisas na sua cara, o que vai te fazer sempre ficar achando que você precisa compensar. E como se não bastasse toda essa bagunça emocional nas relações amorosas, não sei como você é, mas eu, pelo menos, destruo o meu amor próprio e a minha autoestima, criando também essa lógica da compensação na minha vida. Então, assim, acho que muitas vezes eu não me senti interessante, suficiente, sabe essa coisa do amor próprio condicional? Eu vou me amar quando eu for independente financeiramente, quando eu for segura, quando não sei o quê. A gente é super exigente com a gente mesma, perfeccionista, eu me cobro demais, sou controladora, quero dar conta de tudo, aí crio esse ideal de mulher perfeita, independente, e crio uma agenda impossível de tarefas a serem cumpridas, quer dizer, no mesmo dia eu quero fazer uma dieta extremamente restrita, tenho umas metas de escrever tantos textos com qualidade, e também quero falar com a minha avó com tempo, mas quero estudar filosofia, mas quero fazer um circuitinho, e fazer ginástica, e ligar para cinco amigas, não vai dar tempo. E aí, ao invés de eu entender que a conta não está fechando porque eu preciso rever a conta e diminuir as tarefas, ou diminuir esse meu super ego e esse grau de exigência comigo mesmo, o que eu faço? Estou sempre querendo acelerar para compensar o que eu não dei conta hoje, ao invés de rever essas minhas metas, a minha rotina e os meus ideais. O que eu fui percebendo nesse mergulho de análise é que, assim, é muito difícil ver que eu não estou dando conta, que eu vou ter que rever a rota, e que ainda assim eu vou ser digna de ser amada. É difícil sair desse lugar de que eu estou sempre atrasada para metas que nunca vão ser atingidas. E isso vai tornando a gente mais tenso, mais inseguro com a gente mesma e com as relações. Há limites. Há limite para a culpa. A gente tem que poder se perdoar. A gente fala tanto aqui sobre colocar limites na falta de responsabilidade afetiva do outro, na falta de cuidado, e eu acho que hoje o convite é a gente colocar limites na nossa falta de autocuidado, porque essa é uma das coisas que mais mina a nossa autoestima e o nosso amor próprio. Essa lógica da compensação louca e interminável parece que é um esforço em nome do amor, em nome da nossa maior versão, está acabando com a gente e está fazendo com que os outros se sintam à vontade para criticar muitas das nossas coisas. Não precisa. Eu acho que esse é um convite desse exercício de autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade para mim tem muito a ver com se perdoar, zerar, autocar de verdade e entender que a gente pode começar de novo sem esse peso dessa contabilidade. Entender que a gente errou, aprender com os erros, se propor a fazer diferente, mas começar de novo, sem achar que a gente está devendo. Esse lugar dessa eterna cobrança, dessa conta que não fecha, tem a ver com três conceitos. O viver conscientemente, a autoaceitação e a autorresponsabilidade. E eu propus um exercício na contraria que eu proponho para vocês, que é a gente se fazer três perguntas. Então é, por que eu fiz isso? E aí tem a ver com viver conscientemente, que é, o que te motivou a ter essa ação? O que eu posso aprender com ela, que é a autorresponsabilidade? E como eu posso fazer diferente da próxima vez? Mas zerar, conta comigo mesmo. Eu acho que quando a gente pensa no porquê eu fiz isso, é o viver conscientemente e é a aceitação também. É assim, eu fiz o que eu pude, é exercitar a paciência e o auto-perdão que a Márcia de Luca falou no vídeo dela. A gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Talvez a gente tinha um plano que não deu certo, talvez a gente estava mais irritado, talvez a gente pisou na bola, tudo bem, a gente vai ter chance de reparar. E aí a gente vê como a gente é muito mais crítico com a gente do que com os outros. E toda vez que vier essa punição severa, acho que vale a gente se perguntar, se outra pessoa tivesse feito isso eu ficaria tão brava assim? Provavelmente não. Só que enquanto a gente autorizar o outro a punir a gente por essas coisas, enquanto a gente ficar na lógica da compensação querendo reparar esses erros gravíssimos, a gente nunca vai desligar essa culpa. E a gente vai estender esse dano para muito além do que precisava. E esse remoer tem a ver com a compulsão à repetição que a psicanálise fala. porque é um lugar muito incômodo mas muito conhecido. Então se você já tem autoestima abalada e já acha que você está fazendo sempre tudo errado, você se manter nesse lugar de compensação é você se manter no lugar de alguém que está vendo mais uma vez vai decepcionar a pessoa, vai ficar sozinho, vai ser insuficiente. A gente vai reforçando essa sensação de que a gente é mesmo um lixo, usa a situação para sentir mal e a gente acaba endossando acusações dos outros, se recriminando e não sair dos problemas porque a gente está culpado. Parar de querer compensar é a gente poder se permitir começar de novo sempre. É sair desse lugar da ameaça, é acreditar no nosso poder da reparação, de ser diferente, é tirar o peso dos nossos erros e rever as nossas metas. Eu tenho tentado fazer esse exercício de me culpar menos e de pensar que pequenas mudanças eu posso fazer na minha vida para eu sair desse lugar da compensação, diminuir as atividades, entender como eu posso me comunicar de uma maneira não violenta, lidar com a minha carência de uma forma menos culpada. O exercício que eu falo aqui da gente abraçar o nosso caos ajuda muito a gente parar de querer compensar. Porque a hora que você entende que o seu caos não é um defeito, não é um médico de justa causa, você deixa de querer compensar quem você é, deixa de fazer essa força extra. Eu acho que isso deixa as relações mais leves, mais humanas e permite que a gente possa virar a página de verdade e se experimentar de novo por outros inscritos que a gente não vai saber mas que vão consumir a gente muito menos. Então que a gente possa zerar as contas com a gente, com a nossa cobrança, pegar mais leve e começar esse amor mais saudável com a gente. Porque não adianta reclamar que o outro é tóxico se a gente está sendo tóxico com a gente mesmo. Espero ter podido ajudar e me conta nos comentários que coisas você fica tentando compensar e que te fazem mal. Vamos desconstruir isso juntos.